Música A gente pensa que envelhecer é sinônimo de ficar em casa fazendo crochê ou jogando xadrez? Está muito enganado. A terceira idade, quer dizer, a melhor idade, está cada vez mais ativa e procurando novos desafios. O produtor de notícias vai conhecer justamente essas pessoas que chegaram na terceira idade com mais vontade e disposição para viver. Música A Adélia Bassani tem 65 anos e ao entrar na terceira idade, ela descobriu novas atividades e uma forma melhor de se viver. A minha vida começou a partir do momento que eu comecei a fazer várias coisas, que eu me descobri e o teatro foi uma delas que me deu vida nova. Eu costumo dizer que tem uma Adélia antes de 2000, antes de teatro, antes de faculdade e uma Adélia depois. Isso tem 13 anos. Eu faço academia, eu faço um monte de coisa. Eu viajo, eu faço cruzeiro, eu faço tudo depois da terceira idade. Alguns especialistas garantem que para obter uma qualidade de vida melhor e com muita saúde, os exercícios físicos são fundamentais. E é pensando dessa maneira que o reservista aposentado do exército, o senhor José Almada, de 69 anos, faz a sua rotina. Meu dia, eu levanto, faço a caminhada, no dia que intercalo a caminhada com pilates, quando eu faço pilates eu não faço caminhada, mas a minha vida ativa de manhã, no período da manhã é esse. Fora disso eu tenho também uma atividade não muito, vamos dizer assim, atuante, que é a música. Acredita-se que em 2050, cerca de 49% da população terão acima de 50 anos. E é pensando nesses dados que não podemos temer ficar mais velhos, afinal a idade chegará para todos. Os filhos cresceram, casaram, ficaram de maior idade, não estão dependendo mais da gente, agora nós vamos viver. E eu aconselho justamente essas pessoas a ter uma vida paralela, se está trabalhando hoje, se tem uma profissão, ou se trabalha em um trabalho público, não interessa qual o ramo de atividade, ele procurar paralelamente, exercer uma outra função, porque ele passa a ter uma atividade, quando ele for para aposentar, ele não ter tanto esse impacto. Eu peço a Deus que ele me conceda mais algum tempinho, né? Eu quero ver minhas filhas casadas, netos, né? Se Deus quiser, né? E é isso. Eu quero ver minhas filhas casadas, netos, 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 netos.